Música 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 Bom dia pessoal Bom dia galera Pessoal, estou aqui no posto para baixo, em campo grande Vou fazer uma filmagem aqui Porque eles estão É... Eles estão Colocando a geladeira ali caminho Porque Eu não consegui terminar a minha geladeira A minha caixa Nós estamos fazendo Eu e meu esposo, a gente não conseguiu terminar E como a minha geladeira foi arrancada Para poder pintar, para poder arrumar Eu fiquei sem geladeira Então, a gente está fazendo Eu coloquei a geladeira do marido Estou colocando a geladeira do meu esposo Aqui Para poder me virar uns dias Até a gente conseguir terminar aquela caixa O meu pé-noite foi aqui no posto Carabache, em Campo Grande Música Música Lava muito tarde, daí eu já Coloquei aqui dentro da oficina Como é que é o nome aqui, moço? Música Como é que é o nome dessa... Música Aqui no Maninho Acessórios Aqui no Maninho Acessórios, pessoal Aí, ele é o Maninho? Você é o Maninho? Valeu aí! Então pessoal, daí a gente vai fazer essa colocação da geladeira aqui Para poder me virar Porque sim, geladeira é muito ruim, ainda mais Eu fiquei no Mato Grosso, lá para o Nordeste Vamos colocando ali a geladeira E vamos fazer uma filmagem aí Para vocês ficarem antenados no que está acontecendo aqui Vamos lá? Vamos levar isso aqui Os meninos estavam instalando a geladeira, ó E eu estou aqui só na expectativa Sem geladeira não é fácil, pessoal Muito quente, com o Mato Grosso Não tem como fazer nada E... E é isso Eu saí de casa sábado Era umas quatro e meia da tarde E... Estou indo para Vazia Grande Fazendo descarregamento lá na loja Zaban E estou... Resolvi parar aqui no Caravaggio Para fazer essa... Essa filmagem Vamos dar uma mostrada no posto aqui para vocês Olha lá atrás eles colocando a geladeira Olha só, pessoal O posto é bem grande aqui É um posto gigante Posto muito bom de pernoite, de abastecimento É ótimo esse posto aqui O pessoal da Transbem adora parar nesse posto aqui Pelo atendimento E pela qualidade das coisas aqui Eu, particularmente, paro também no posto O Katia Locatelli Que eu também gosto muito aqui em Campo Grande Depois daqui eu vou ali na van Fazer um... É... Tem que fazer uma... Uma parada ali na van E depois eu vou... Seguir viagem pra... Pra... Pra Varsi Atrás de mim aí Tá vindo uns colegas aí A Inês Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha aqui Olha ali É de menina Então é isso, galera Eu queria filmar aqui pra mostrar pra vocês isso Tá? E daqui a pouco eu volto pra vocês Pra finalizar ali o vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, foi feito aqui a instalação da geladeira É... Eu filmei, mas a câmera do meu celular tá ruim Não pegou a filmagem Mas tá aqui, ó O menino aqui da... Uma linha acessórios Uma linha acessórios aqui fazendo a... Fez a instalação da geladeira E agora tá dando uma geralzinha ali na... Na parte das luz Porque não estavam acendendo Agora acendeu tudo Olha aí, ó Ficou top Ficou muito bom E aí, a geladeira tá aqui Já instaladinha, ó Olha aí Show de bola Ai, que coisa boa Meu Deus Tá acostumada com a geladeira Ficar sem é terrível Então vamos tirar só um pouquinho pra ver se a geladeira lá mesmo Tu ligou lá atrás na... Na gabine lá? Tu engatou os fios lá? Já Tem que ver se ela tá ligada aqui, né? Ela já ligou Agora deu uma ligadinha nela aí Vamos lá atrás Ali atrás Tá aqui Já foi ligada ali certinho E agora é só esperar pra ver se ela vai gelar um pouquinho E já vai ficar tudo certo aqui Muito bom Ai, que maravilha, meu Deus Sem geladeira não tem condições, né? O rapaz aqui Que montou a geladeira pra mim Obrigada, tá, colega? Obrigado, meu E... Agora mais... Então mais uns dias aí Até conseguir terminar a caixa minha lá Pra poder tirar tudo de novo e colocar a nova Então é isso, galera Eu queria mostrar pra vocês Vamos ver se ela já tá gelando um pouquinho Já acho que já tá, né? Ainda não Ainda não? A pressa é coisa triste, né? Então é isso, galera Que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Pena que não deu pra poder eles colocar Não deu pra... Pra ver eles colocarem a... A geladeira no lugar ali Para precisar tudo certinho Porque estragou a... A câmera ali minha Deu um... Algum probleminha ali que eu não sei qual é Mas... Tá aí a geladeira instalada Agora é só encher ela ali no... No atacadão ali em frente à van E... É isso aí, galera Um grande beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!